Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Mais uma novidade, hein? Que loucura, hein? O Banco Inter agora não para de lançar novidades, é um vídeo atrás do outro falando do Banco Inter. Dessa vez, chegou a vez do Inter Delivery. É, agora você pode no sistema beta do Banco Inter testar aí o Inter Delivery exatamente no seu super app e ainda ganhar cashback. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, já pensou um banco digital lançar no seu super app, comprar produtos e receber delivery na sua casa? Alimentos, por exemplo? Vamos dar uma olhadinha no app do Banco Inter? Pois é, sistema beta. Dá uma olhadinha se o seu aplicativo já atualizou e aparece aí pra você a opção de delivery do Banco Inter. Vamos ver na tela do vídeo como que funciona? Veja! Na parte principal, você vai ver seu nome, cartões, PIX e investimentos. Logo abaixo, ofertas. Em seguida, Shopping do Banco Inter. E dá uma olhadinha que todos têm cashback. Olha bem, biscoito, Shopping Vila Lobos, né? Apesar que não tá perto da minha casa não, tá bem longe, né? Tá lá, 4%. Biscoito de Center Norte, 4% cashback. De Paolo Casas Center Norte, 4%. Todos, na verdade, 4%, tá? E aí tá dando cashback pra você, grátis, tá lá, frete grátis, tá vendo? Sucão Vila Lobos, Shopping Vila Lobos, pra gente, tudo Vila Lobos, né? Tá lá, 4%. Capar Gourmet, Shopping Vila Lobos também. Fiships, Center Norte. Espeto Mania, Center Norte. De Paolo, Center Norte também. Então, vocês estão vendo aí todos os parceiros que o Banco Inter tem. E dá uma olhadinha. Quando eu arrasto pela lateral aqui, aparece chinesa, doces, fit, sorvetes, açaí. Bem interessante, viu? Como está acontecendo aos poucos essa operação, então, logicamente, tem poucos parceiros aqui, porque é um sistema beta. Mas na hora que entrar geral, né? Supermercado, roupas, lojas de departamento e tudo mais, vai ficar show, hein? Mas nesse momento, eu estou gravando o vídeo no domingo, logicamente que ele está trazendo as lojas que estão abertas, né? E que podem fazer o delivery. Mas durante a semana, se você abre aí, faz pedido durante a semana, aparece outras lojas também, tá? Eu vi isso aqui no aplicativo durante a semana. E eu estou gravando agora, no final de semana, tá? Mas é interessante que, se você atualiza o aplicativo e aparecer o delivery do Banco Inter, é mais uma agora ferramenta que você tem no próprio ban, ou seja, um banco disponibilizou no seu Super Marketplace, que é o Super App do Banco Inter, poder fazer compras através do próprio cartão do Banco Inter, e ainda ganhar cashback. E tem mais! Você pode solicitar o delivery, por exemplo, no caso, biscoitos aqui e tal, quando você clica, abre o cardápio, nossa, é fantástico, né? Você vê essas maravilhas aqui, e aí você clica, né, na loja, e ele vai mostrar quanto você vai ganhar de cashback, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Petite Palité Castanha de Caju. Olha lá, R$32,90, e eu vou ganhar R$1,31 de cashback. Lembrando que o frete é grátis, tá? Se eu clicar aqui, e eu vou colocar aqui, no caso, a quantidade que eu quero, vou deixar aqui um só, só para fazer uma simulação, olha lá, total pagar sem cashback, e agora impede a forma de pagamento, né? Só que, neste momento, no Inter Delivery, só está tendo a possibilidade de pagar no débito, com o cartão do Banco Inter, ou no crédito, com o cartão do Banco Inter também. Então, neste momento, as condições são estas, tá? Então, você não tem como pagar, como eu mostrei no shopping do Banco Inter, pagando com o cartão de terceiros. Neste momento, no sistema beta, que o Banco Inter está disponibilizando, você paga no débito do Banco Inter, ou no crédito, com o cartão do Banco Inter. Tá certo? E como vocês sabem, o Banco Inter tem um shopping, um marketplace, um dos maiores do país. Dentro do seu super app, você encontra mais de 30 mil produtos, junto ao shopping do Banco Inter. Você encontra o próprio shopping do Inter Store, você pode comprar produtos do Banco Inter, no seu super app, comprar parcelados sem juros, usar o cartão dentro do shopping do Banco Inter, de terceiros, conforme eu fiz um vídeo, mostrando para vocês essa super novidade. você pode ter os cartões do Banco Inter, sem anuidade nenhuma, o Gold, o Platinum e o Black, e ganhar cashback, sem pagar pelo programa de pontos. Ou seja, cashback 0,25, cashback 0,50 no Platinum, e 1% no Black. Ainda, você pode fazer o upgrade dos cartões, podendo pegar o cartão Gold, transformar em Platinum e o Platinum para o Black. basta você gastar 5 mil ou mais no seu cartão, e pedir o Platinum, 7 mil ou mais por mês, e transformar em Black, nos últimos 3 meses de fatura quitada, tá certo? Ainda você pode transformá-los, através de investimentos, 50 mil para o Platinum, e 250 mil para o Black. Lembrando que o Black do Banco Inter, te dá acessos ilimitados, junto a sala VIP, do programa Lounge Key, para o titular, e 4 cartões adicionais, inteiramente grátis. Lembrando que o spread do cartão do Banco Inter, é de apenas 1%. E o rotativo, é uma das menores taxas do Brasil, referente a uma instituição financeira, no caso, o Banco Inter. Se você não tem uma conta no Banco Inter, gostaria de abrir uma conta, este é meu link de indicação para vocês, abrirem a conta, junto a conta digital Banco Inter. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, desta novidade, no Banco Inter, dentro do seu shopping, agora, você tem aí, o Inter Delivery, no seu Marketplace, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o abraço, então? Lucas Órago, um grande abraço. Igor Otávio, um grande abraço. Israel Gomes, um grande abraço. Juliano Vieira, Belo Horizonte, um grande abraço. Sidney Perry, um grande abraço. Alex Brás, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.